O primordial no processo é a elaboração do plano de trabalho. O plano de trabalho, ele é composto aqui pelo título do projeto e eu te peço só para verificar se está aparecendo lá o cursor, depois que trocar o slide aí do delay. O título do projeto, em que você vai botar a informação geral do projeto, o nome do seu projeto, logo abaixo a gente identifica, está aparecendo, não? A gente identifica aqui, a gente tem que botar quem está participando desse projeto. Nesse caso aqui, desse exemplo, a gente está mostrando um projeto que envolve uma fundação de apoio. Então vai entrar aqui o nome ICNPJ da Unifespa, vai entrar o nome ICNPJ da fundação de apoio a ser escolhida para executar o projeto e o órgão financiador, o parceiro, a instituição que está financiando a execução do projeto. Essas informações são a qualificação dos participantes da execução. É importante também ter o nome da unidade acadêmica. No caso aqui, dando um exemplo prático, se há um coordenador que quer celebrar um convênio para a oferta de um curso fora, numa unidade fora de sede, fora de sede com o campo e da Unifespa. Ele precisa aprovar isso no âmbito do instituto onde ele é lotado, então aqui entraria o nome do instituto, que é a unidade vinculada ao projeto. E as informações da coordenação. O nome do coordenador, o CPF, o número do CIAP, telefone para facilidade de acesso à informação com ele, a contato com ele e e-mail também. E como eu falei no slide anterior, ele precisa enquadrar esse processo, esse projeto, em alguma dessas classificações, como pesquisa, extensão ou ensino. Essa é a parte inicial do plano de trabalho. Em sequência, a gente precisa prever e dizer o quanto de tempo esse projeto vai ser executado. Esse convênio vai ter essa vigência, aqui a gente botou o exemplo de 60 meses, que é importante a gente sempre colocar em quantidades de meses. Não estipulando uma data inicial e uma data final, por exemplo. Não colocando dia 1º de janeiro a 31 de dezembro. Por quê? O processo, ele tramita em várias instâncias. Então, é importante a gente prever e pressupor de que pode ser que esse projeto não inicie naquela data específica por conta de um atraso ou outro em alguma instância. Então, é importante a gente colocar o prazo em quantidade de meses ou até mesmo quantidade de anos, a partir da data da assinatura. Fica muito mais simples, o processo não precisa voltar para adequação de redação de prazo, enfim. No item 1.11, a gente tem os resultados esperados, que aqui você vai elencar o que você espera alcançar com a execução desse projeto. E é muito importante isso estar bem claro e sucinto, que é para a gente conseguir caracterizar e delimitar os objetivos, onde a gente quer chegar. Logo abaixo, tem um cronograma de execução e aqui você vai colocar cada etapa e meta, estipulando o início e o fim da execução dessa etapa e dessa meta. Importante também perceber que esse preenchimento deve seguir o mesmo raciocínio do prazo de execução. Para você não delimitar a data em si, mas o período em que ele começaria a ser executado e ele terminaria de ser executado dentro do prazo de execução. Ou seja, se o prazo tem 60 meses, a minha primeira etapa, a minha coleta de dados, como está um exemplo aí, começa no mês 1 e termina no mês 5. E assim com os outros sucessivamente. Entre a classificação do projeto e o prazo de execução, cortou aqui no slide, mas a gente tem também um espaço para justificativa, para elaboração de um texto que justifique a execução desse plano de trabalho, desse projeto, a importância dele para a instituição, para a região, para a sociedade, para o público-alvo. E é de suma importância que isso esteja bem justificado, que é com base nessa justificativa que a administração superior, no caso o nosso reitor, faz a aprovação desse plano de trabalho e julga pertinente para ser iniciado o processo de celebração. Tem algum outro item lá também? As obrigações. Como eu mencionei anteriormente, no plano de trabalho também constam as obrigações das partes. Então, é nesse momento que a gente vai definir o que a Unifespa vai fazer nesse projeto, o que a Fundação de Apoio, no caso nesse exemplo aí que está posto na tela, o que ela vai fazer e o que a outra unidade, outra instituição vai fazer também. Então, é importante cada obrigação estar bem delimitada, para que, como eu falei anteriormente, não haja ruídos na execução do projeto e que ele seja executado da forma mais plena possível. Essa parte que eu já falei, a gente está considerando esse plano de trabalho como exemplo que envolve um recurso financeiro. Quando não envolve, ele não tem alguns itens que a gente está citando aqui. Mas nesse item 2.1, a gente tem que delimitar o detalhamento da receita, de onde está vindo o recurso que vai ser utilizado para a execução desse projeto. Então, logo abaixo a gente tem um detalhamento dos gastos que vão ser feitos com cada rúbrica. Então, deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Então, aqui está um resumo do valor total. Isso tudo está em uma fórmula do Excel disponível no nosso site, que é bem fácil de preenchimento. Então, você vai preenchendo e automaticamente vai somando na fórmula para evitar erros de preenchimento e de soma. E aqui você vai prever se você vai precisar de estagiários, de bolsa de iniciação científica, de bolsa de permanência. E aqui entraria a rúbrica dessa despesa. E eu digo de antemão que essa rúbrica é bem peculiar do aspecto contábil. Então, a nossa diretoria de finanças e contabilidade está aqui disponível, se você precisar, para auxiliar no preenchimento desses códigos, que de fato eles são bem peculiares da área de contabilidade. Então, inclusive na hora do preenchimento desses valores, de delimitação de qual tipo, de classificar qual tipo de gasto, eles também estão disponíveis para sanar esse tipo de dúvida. E a gente colocou isso como exemplo. Manutenção de máquinas e equipamentos, por exemplo. Assinatura de periódico, outros serviços, passagens, enfim. As despesas operacionais. Como eu lembrando novamente, a gente está usando como exemplo um ajuste que prevê a participação de uma fundação de apoio. Então, quando há essa participação dessa fundação a ser escolhida pelo coordenador, ela prevê uma despesa operacional para a execução do projeto. O que é a despesa operacional? É o valor que a fundação precisa arrecadar parcialmente da execução do projeto para a execução dos planos, do que está previsto no plano de trabalho. É como se fosse uma ajuda de custo para ela se manter para executar aquela ação, aquela meta. Tem também a previsão do ressarcimento à universidade. Esse ressarcimento é o que trata a resolução 5.2014. 5.2014, né? A 5.2014, o consumo, essa normativa é interna o nosso, que ele prevê uma porcentagem, de acordo com o valor total do projeto e dos valores de bolsas inclusos nele, ele varia de 10% a 20%. E essa porcentagem é dividida entre a administração superior da Unifespa, como está estipulada aqui, a Unifespa, a unidade acadêmica, ou no caso aqui seria mais comum entrar o instituto aqui, e a subunidade, no caso a faculdade vinculada ao instituto. Cada um recebe uma porcentagem de volta como forma de ressarcimento da execução desse projeto e ela precisa ser aprovada, inclusive, e ser prevista no nosso orçamento. Essa parte do orçamento já seria com a CEPLAN, mas a gente dá um auxílio também. Continuando no plano de trabalho, existe esse item 2.3, que é o detalhamento do cronograma de desembolso. Aqui, você vai estipular, por período, o desembolso que você vai precisar para executar o plano de trabalho, o projeto. Se ele envolve um período de cinco anos de execução, você vai prever o quanto você vai precisar de recursos no primeiro ano, o quanto você vai precisar no segundo, e subdividindo em itens de despesa. O quanto de bolsa, o quanto de hospedagem, o quanto de ressarcimento, isso deve ser proporcional ao longo da execução do projeto. É preferível que seja assim para que tenha um melhor controle na hora de execução desses recursos e que tenha uma periodicidade de desembolso para que sempre a etapa anterior esteja concluída com sucesso e com plenitude. Abaixo também tem mais um quadro para detalhamento. Também no plano de trabalho, você vai prever o quadro de pessoal, os participantes desse projeto. Qual a sua equipe técnica? Então, aqui você vai botar o nome do coordenador, vai botar os membros participantes da Unifespa, que estão previstos para trabalhar também na execução desse projeto. E aqui é importante a gente perceber que você vai vincular, você vai qualificar cada um deles dizendo essas informações, o período em que ele vai estar exercendo atividades no projeto. Pode ser o projeto todo, pode ser parcialmente projeto. E como se deu essa seleção da participação dele. Então, pode ser por edital seleção, se você marcar essa opção, você vai deixar o nome dele em branco. Se comprometendo em fazer um edital de seleção posteriormente para a participação desse integrante, ou você vai justificar a participação dele como uma experiência anterior. E nesse caso, a gente precisa elaborar um segundo documento justificando essa experiência anterior dele. A gente precisa também preencher a carga horária de participação de cada um, o valor mensal da bolsa, quando envolver bolsas, e o valor total. Aqui mais um quadro para preenchimento da equipe técnica. E aqui você vai, aqui você justificaria o parâmetro que você utilizou para chegar naquele valor daquela bolsa de cada integrante da equipe técnica. Então, você precisa justificar aqui com as ações que vão ser executadas no projeto, não especificamente com a qualificação desse integrante, dessa equipe técnica, mas sim sobre o que ele vai desenvolver dentro do projeto e aonde, com qual parâmetro essa atividade se assemelha em algum outro normativo. Pode ser uma lei, pode ser uma resolução, no nosso caso, a gente tem a resolução que trata de bolsas também. A gente precisa de um parâmetro oficial, um parâmetro legal para estipular esses valores, eles não podem ser aleatórios. É, pode ser CNPQ, pode ser a instrução, os normativos internos da Unifesco, inclusive, como eu já falei, a resolução. São vários, o leque é muito grande, desde que tenha esse parâmetro para se justificar. E aí o leque é muito grande, é importante ter